Abertura 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 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. 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 Amin. Al-Fatihah. 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 Amém. 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 Hábilhá que o dia com os paises têm um abraço a Deus, e os pais têm um praça que nos amamos. Os pais têm um tempo a pular e setembra. Portanto, eles podem lutar com esse dia, e eles podem ver uma segunda暴ada. Os pais têm um dia com uma segunda etapa. Os pais têm um dia que está com um dia para um dia. E aí Então, vamos lá, vamos lá. e aí e aí e aí e aí Amém. 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 Fui isto, é o Evangelho, enfim, o Evangelho, o Evangelho, que até o Evangelho, que seja tudo que não se apresemos, então ele todo mundo. O Evangelho, que seja tudo, e mesmo que Deus possamos dizer, tudo é um dos. Porque, podemos dizer, que todas as unidades de Deus passaram, é critória a você. Então, todos os quais nós podemos dizer que os Poder é um bem possível. e não fazer isso, não, 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 não. Então, a gente diz que há todos os alunos, ele diz que os alunos são as pessoas que estão em corrigidas, e eles dizem que o alunos não fossem fora. Então, você pode fazer isso mesmo, e você pode fazer isso mesmo. Dizem que não é que não. Amorã, ahal vã poriba, bondheja abuso já. E poriba caam? Allah laka guanahala mh poriba e-n-shukraba a-k por-se e-n-bazurda a-dol-e-vã-ha-dia. Poriba e-n-shukraba a-dol-e-vã-ha-dol-e-e-chala de jant kete e-n-a-dol-e-vã-d-n-n-e-n-e-n-a-dol-e-n-e-n-o-d-e-n-e-n. Tarvã, nelha, amadere, golpade-muta hai? O que é o que é? Então, seus milhões é tão atrás de vida. Os instrumentos começaram a ter feito de vida. Os instrumentos começaram a ter feito de vida. E as pessoas vão ter feito de vida. Em uma vez, todos os instrumentos começaram a ter feito de vida. Todos os instrumentos começaram a ter feito de vida. Quando o corpo bateu, ele deve se tornar a sua irmã. Se tornar um corpo de caro, ele deve se tornar a sua irmã. Se tornar um corpo de caro, de que é a sua irmã. Como você quer dizer, você deve ter uma irmã. Então, não é verdadeira, não é verdadeira. Vai ter que ter que me verificar aqui, dentro de todos os filhos. O que é importante que Deus nos juntou? Não é verdadeira, não é verdadeira. Não é verdadeira? Não é verdadeira, ou seja verdadeira. O que é isso? O que é isso? Se lhe diz que o povo está vivendo, se tornando a vida, a vida é uma vida. Mas, o povo está vivendo que o povo está vivendo, onde o povo está vivendo, e o povo está vivendo. O povo está vivendo em vida, e o povo está vivendo. Amém. 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 E aí Mãe Khamidu Furaz Mãe Mãe Que Furaz A Furaz Mãe 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 A A A A Amém. 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 Então, acho tudo bem. Não tem um espírito, que não se vê e aí. Devida de na mente. Não tem um um espírito que você não consegue? Não tem um espírito que você não consegue, mas eu não tenho... Que é? Então, isso é um assunto do que você consegue, se você vê que o próprio eu estava, ou o que você olha eu? Esse é o seguinte. Que tu conhece, o que eu posso usar isso, você nunca vai conseguir isso. Ação, você tem que se consegue? Então, você está com a palavra? você tem a resposta, você tem que que o . O que é o que é o que é? Uma forma destrói que eles estão sendoendidos às unidades saudáveis como�� explanation para desmular de college. Como nas suas relajadas, e sempre iamos a viver algo assim eles são super diversos... Mas não tem nada de atosso, o que é que eu estou fazendo, não tem nada de atosso. Mas você não tem nada de atosso. não tem nada, não tem nada de atosso. Só que eu estou fazendo! Mas você é um descanso. Você está chegando no meu coração. Não tem nada. Como você está fazendo? Você não está fazendo isso. Aí você está. Você está fazendo isso. E aí, você vai fazer isso. Você vai começar a sair daqui. Você vai começar a fazer isso. Você vai começar a fazer isso. que elas lutam para o seu pai. A partir do Padre foi um homem. A partir do Padre, ele já falava. A partir do Padre, se ele disse que era um homem a um homem que fazia a gente. Um homem que fazia a gente, um homem que fazia a gente um homem que fazia. Quando ela dizia é um que você Amém. você pode dizer que o inglês ninguém pode dizer que Deus no entorno é uma taxa de roupa, que ela é a gente esconde." Ele diz que Deus nos lembrou Certo que Deus te abençoe de Deus e que Deus abençoe de Deus Não é tão diferente dos céus e que Deus abençoe de Deus ou não é que Deus abençoe de Deus e só que o que você já fez, Não, 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 E aí um Então, oi bivão, a garganta, oi sereitã, que aíurem os demanxam, e fazemos o conto a vida da vida, e o corpo é assim, que é a vida. Esse é o caminho de novo. Esse é o caminho de novo. É isso, gente. É isso. A primeira vez que você está falando, não é o trabalho de novo. Essa é a vida. Então, vamos lá, vamos lá. Por que não me parece hoje, BIA kudanhas chamam o bumbou para a Изura? É isso, no padre, mais. Porque não há nenhuma medidinha. Não há nenhum com a ilha de me empurra. Mas o que eu acho que, em vai ser um com um com um informe para a consciência com a Canva, a palavra de violência com a garota do eater o bumbou. Quando a partir de ini, BIA da bumbou aria, ばい um compreensível para que não se vea. Como isso, não se vê. Amando ele serão também. Ele é muito boa porque ele me diz negrinha. Ele é o seu bairro. Ele se torna em 24 horas. Ele está em 24 horas. Ele mais em 24 horas. Ele diz, não tem nada. Vamos lá, vamos. E aí O que Deus te abençoe, Deus te abençoe, Deus te abençoe. 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 Deus abençoe. Deus te 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 abençoe.